Senhor Presidente, nós estamos prestes a votar o relatório do deputado federal Aldo Rebello, que trata da mudança do Código Florestal Brasileiro, a atualização do Código Florestal Brasileiro. Existem muitas histórias, senhor Presidente, muitas controvérsias, muitos retalhos de informação que são escolhidos a dedo esses retalhos para induzir o povo brasileiro, a sociedade, os jornalistas, a conclusões equivocadas. Algumas pessoas tratam o assunto com equívocos, mas de boa fé. Mas é claro que também nós estamos observando que tem alguns escolhendo esses retalhos para que essas conclusões possam enganar a sociedade, não informar, mas sim convencer equivocadamente a sociedade brasileira e os jornalistas. E isso prejudica a verdade, senhor Presidente. Prejudica o equilíbrio de uma votação de uma matéria das mais importantes para o país. Eu peço a atenção dos colegas senadores e senadoras. Nós não podemos passar o ano de 2010 sem uma votação e uma análise nesta Casa do Código Florestal Brasileiro. E eu gostaria aqui, senhor Presidente, de tentar esclarecer alguns equívocos, senhora Presidente, que hoje ainda na imprensa nacional, nos maiores jornais do país, como o Estadão, a Folha de São Paulo, divulgou pontos do relatório do deputado Aldo Rebelo que são equivocados, que não condizem com a verdade. Eu gostaria de destacar dois pontos, mas antes eu quero aqui dizer que essas matérias foram induzidas pelo Observatório do Clima, que é composto por várias ONGs e que deveria merecer todas elas o nosso respeito. E é assim que eu pretendo continuar e pretendo me comportar, respeitando os diversos, os diferentes, as opiniões. Mas, senhor Presidente, senhora Presidente, nós não podemos concordar com mentiras que estão sendo colocadas na imprensa nacional, enganando até mesmo jornalistas experientes. Como, por exemplo, este estudo, que se pretende um estudo, e, portanto, o estudo deve ter lido o relatório de Aldo Rebelo, não é apenas uma opinião e uma prévia, coloca que o Brasil, se o relatório de Aldo Rebelo for aprovado, vai haver um aumento em 12 vezes nas emissões de CO2. Eu gostaria de começar pelo primeiro ponto. Este estudo, que não diz a verdade, está aqui colocando que o relatório abre mão e permite o desmatamento total de reserva legal das propriedades pequenas, que têm até quatro módulos fiscais. São a grande maioria das propriedades do país. O relatório do deputado Aldo Rebelo, aprovado na Comissão Especial na Câmara, não permite o desmatamento de reserva legal da pequena propriedade. Ele apenas trata, senadores e senadoras, de que as pequenas propriedades rurais, que já desmataram no passado, que a lei não possa ter retroatividade para prejudicar essas propriedades. Portanto, aquelas que possuem reserva legal, quando o relatório for aprovado, não poderá desmatar a sua reserva legal. Ela deverá permanecer intacta. Portanto, este dito estudo do Observatório do Clima, e eu os desafio para um debate em qualquer uma das comissões dessa Casa, para que nós possamos colocar a verdade à tona, este Observatório do Clima, coloca, senhora presidente, que o desmatamento vai aumentar em quase 92 milhões de hectares. E eu quero aqui lembrar que os dados do IBGE mostram que nos últimos 45 anos deste país, o desmatamento chegou apenas a 84 milhões de hectares em 45 anos. Como pode um relatório aprovado e imediatamente, a médio prazo, aumentar em 18 vezes o aquecimento global e desmatar, num período tão curto, 60 a 70 milhões de hectares, como diz esse pretenso estudo? Senadora, desculpa, mas eu preciso prorrogar a sessão por mais uma hora. Continua com a palavra. Obrigada. Senhora presidente, o Brasil tem 355 milhões de hectares disponíveis para a agricultura. O Brasil todo tem 850 milhões de hectares e tem 354,9 disponibilizados para a agricultura. Só que, desses 354,9, 272, 68% dessas áreas foram abertas, foram desmatadas, antes de 1964, quando foi publicado o primeiro Código Florestal. São áreas no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, porque ali começou o Brasil. Ali começou o desenvolvimento do Brasil e foram áreas importantes para a geração de emprego. Portanto, nós estamos tratando aqui com os ambientalistas radicais, demonstrando que vai haver uma ampla e grande anistia neste país com relação àqueles que cometeram crime. Eu quero repetir, 68% dessas áreas, faltando dois pontos para 70%, foram abertas antes de 1965, do Código Florestal, a primeira vez instalado. Portanto, se nós diminuirmos 354 milhões abertos, com 272 que foram abertos antes de 1965, na verdade, depois da instituição dos 20% de reserva, apenas 83 milhões de hectares foram abertos em 45 anos, senhor presidente. Menos de 10% do país em 45 anos. Mas, isso nós estamos falando de florestas. Eu quero lembrar que a reserva legal no Cerrado, ela só foi implementada em 1989. Houve uma alteração na medida provisória e também incluíram a reserva legal no Cerrado. Portanto, eu quero lembrar a todos que dos 100 milhões de hectares no Cerrado, que estão em pleno desenvolvimento, dos 100 milhões, o Cerrado brasileiro todo tem 200 milhões de hectares, 100 milhões estão disponíveis para a agricultura. Desses 100 milhões disponíveis para a agricultura, 80 milhões de hectares no Tocantins, no meu Tocantins, em Goiás, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Sul da Maranhão, no Sul do Piauí, no Oeste da Bahia. Essas áreas foram abertas antes de 1989. Portanto, quando os produtores abriram suas áreas, não tinha reserva legal. E nós não podemos, mais uma vez, trazer insegurança jurídica, ferir o Estado de Direito. A lei não pode retroagir para prejudicar. Portanto, se eu estou falando, repetindo, senador Gilberto Guelner, do Estado de Mato Grosso, aonde tem Cerrado e aonde tem Mata, se nós temos 354 milhões abertos, se 272 foram abertos antes do Código Florestal, se dos 80 que foram abertos depois do Código Florestal, nós temos 80 milhões apenas no Cerrado que foram abertos antes da lei instituir a reserva legal no Cerrado, de que ilegalidade nós estamos falando, senadores? Qual é o percentual de ilegalidade que nós estamos tratando? Para que determinadas pessoas venham a público, inclusive na imprensa internacional, demonstrar e tentar provar em versos e provas que o alimento brasileiro é criminalizado, é fruto do crime ambiental. A quem interessa essa tese? Nós não estamos e não produzimos uma catástrofe ambiental. O Brasil provocou uma catástrofe nos bolsos dos europeus, dos americanos e dos japoneses, produzindo a melhor agricultura deste mundo, a mais tecnificada, com alta qualidade, mas catástrofe ambiental não. Porque nós temos 56% de mato original, dos nossos seis biomas, nós temos 56% ainda em estado original. E os europeus, que nos criticam na imprensa dos seus países, não têm nem 1% de cobertura original. A África estive em Moçambique a semana passada, visitando aquele povo sofrido, levando qualificação profissional do Senar, treinando os trabalhadores e agricultores da agricultura familiar da África, em parceria com a ABC e o Itamaraty. Lá sim, nós estamos vendo os chineses carregar os caminhões e caminhões de mata nativa, sem que o Greenpeace diga uma palavra.